Vou responder essa aqui do Luiz. Professora, como memorizar mais candis? Porque eu sei 600 candis. Como a senhora aprendeu? Antes eu quero perguntar uma coisa para você, Luiz. Como você sabe quantos candis você sabe? Como você sabe quantos candis você sabe? Você deve ter feito um estudo muito corretinho para saber quantos candis você sabe. Então, eu acho que você precisa ler bastante. O que faz com que você consiga aprender mais candis é você ler e usar os candis. É ler e escrever. Como escrever você não vai ter alguém para ficar corrigindo as coisas para você direto? É um pouco mais difícil? Eu recomendo que você leia bastante. Tenta ler bastante mangá. Pega uns livros mais simples. Tenta ler coisas que te interessam. Isso vai fazer com que você consiga aprender muitos candis por osmose. É claro que vai ajudar você a fazer um estudo direcionado. Como eu sempre falo, Durirendoku. Você pega, entende o candi, escreve o candi, entende a ordem de traço, vê em quais palavras você usa ele. Aí você pratica, tanto fazendo exercício como com leitura finalizando, fechando. Isso faz muita diferença para você aprender muitos candis. Mas quando você fala que você sabe 600 candis, você sabe escrever esses candis também? Porque isso faz diferença. Eu não sei quantos candis eu sei escrever de cor. Eu não sei um número exato de quantos candis eu sei escrever de cor. Se você me falar assim, escreve esse candi aí. Alguns eu vou ter que checar, porque eu não costumo escrever à mão sempre. Então, geralmente, principalmente quando um aluno me pergunta como é que eu escrevo esse candi. Se é um candi que eu não tenho muita prática de escrever, eu checo para eu não passar uma ordem de traço incorreta. Mas, resumindo, eu acho que você precisa realmente ler. Ler é o que vai te ajudar a aprender mais. Deixa eu ver. Sim, sei ler e escrever. Muito bem. Perfeitamente. Olha só. Esse aí é confiante. Muito bom, Luiz. Muito bom. É porque você fez um por um, né? Aí sim, hein, Luiz. É porque eu escrevo toda hora candis à mão. Isso aí. Muito bom. É porque você tem a snooze.